Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Veja a importância dos comentários de vocês quando vocês mandam informações e links, especialmente de situações estranhas acontecendo em torno do mundo. Esta é uma delas. Uma preparação mundial para enfrentamento de terremotos está sendo feito agora, dia 21 de outubro de 2021. Eu achei muito estranho isso, especialmente porque eles estão preparando as pessoas no mundo inteiro para enfrentar terremotos durante o flagelo. Vocês leem aqui, durante o flagelo, durante o flagelo. Aí as pessoas vão dizer, ah, Jairson, mas aqui no Brasil ninguém precisa, embora que seja no mundo inteiro, no Brasil não acontece terremotos. Eu vou mostrar rapidamente para vocês que acontece sim terremotos no Brasil, embora ainda em magnitude menor, mas está aumentando a frequência e a magnitude dos terremotos no Brasil. Vou passar isso aqui rapidamente, porque o foco é analisar este site aqui com vocês. Então, por exemplo, aqui, a terremota de magnitude 5.9 atinge região de fronteira entre o Brasil e o Peru. Ele ocorreu a uma profundidade de 597 quilômetros da superfície. Outro, por que a terra anda tremendo no nordeste do Brasil? Tremores na Bahia e Pernambuco despertam a atenção, mas movimentos são registrados há mais de 100 anos. Então, você vê aqui os itens das prateleiras aqui atirados ao chão. Centenas de tremores de terras foram registrados no Brasil somente no último mês. Centenas de tremores de terras somente no último mês. Isso aqui é um vídeo, é uma notícia recente, do ano passado. Outro aqui, isso no nordeste, pessoal. Outro aqui. Terremoto de magnitude 4.7 atinge estados da região norte do país. Um terremoto de magnitude 4.7 atingiu a região norte do Brasil na madrugada desta quarta-feira. O epicentro do Abalo foi identificado em Roraima, perto da fronteira com o estado do Amazonas. Outro. Terremoto de 5 pontos atinge centro-oeste do Brasil. Brasília sentiu tremor. Tudo não é tão, não faz tanto tempo. Isso aqui é de 2010. Um terremoto de 5 pontos na escala Richter. Isso aqui não é muito pouco não, pessoal. Foi registrado no centro-oeste brasileiro, segundo o Instituto Norte-Americano USGS, que presta serviço ao Departamento do Interior dos Estados Unidos. Depois eu coloco o link para vocês aí, pessoal. Terremoto de 6.9 de magnitude é registrado no Atlântico, próximo ao arquipélago São Pedro e São Paulo. Segundo pesquisadores, novos tremores podem acontecer na região nos próximos dias, mas não há risco de tsunami. Aqui é setembro de 2020. Então, mais ou menos aqui, próximo de toda a área aqui do nordeste de Ceará. Toda a área aí, que inclusive nós já mostramos uma matéria anterior aqui. Outra aqui. Sete maiores terremotos que já ocorreram no Brasil. Então, Mato Grosso, 1955. No Mato Grosso, mais precisamente na Serra do Trombador, foi detectado um terremoto de 6.6 na escala Richter. É alto. Espírito Santo, 1955. Foi atingido o abalo sísmico de 6.3. A reação das pessoas foi de susto e as casas apenas balançaram. Numa época em que não se tinha tantos prédios ainda, especialmente na região lá. Região do Rio Grande do Norte, 1980. João Câmara, município de Rio Grande do Norte, foi atingido por uma série de terremotos. Ceará, 1980. Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. Minas Gerais, ano de 2007. As Caraíbas, no município de Itacarambi, no norte do estado, atingiu 4.9. Divisa entre Acre e Amazonas. Um terremoto de 6.1 na Amazonas, em 2007. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, 2008. Bem recente. Um terremoto de 5.2 de magnitude na escala Richter atingiu diversas regiões de São Paulo. Não houve registro de acidentes. O mais interessante ou aterrorizante é que o tremor refletiu nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Então, podem me dizer qualquer coisa, menos que terremoto não acontece no Brasil. Isso aqui são notícias que eu pincei rapidamente. Em 5 minutos eu tinha todas essas notícias. Se vocês pesquisarem, vão achar centenas de notícias. E aí, então, nós voltamos para isso aqui. Preparação mundial para um terremoto durante o flagelo. O que será aqui? O dia internacional do Shake Out é sempre a 3ª e 4ª de outubro. Esse ano, 21 de outubro. Embora o flagelo tenha trazido muitas incertezas e desafios, uma coisa é certa. O Shake Out ainda está acontecendo este ano. Como sempre, você pode realizar sua inscrição quando e onde quiser. Você pode escolher outra data ou várias datas, incluir pessoas em vários locais, casa, trabalho ou escola. Talvez por meio de videoconferência. É uma boa ideia. Então, é uma preparação mundial feita e que se faz uma simulação através da internet. Então, você pode se inscrever aqui e aí eles vão realizar isso aí com vocês. Ah, mas isso aí não vai acontecer. Poxa, pessoal, mostrei já um monte de notícias dizendo que já aconteceram terremotos no Brasil. E para quem tem religião cristã, aí tem também uma passagem bíblica que fala disso. O livro das Revelações, 16 e 18. Onde diz... Então, as profecias aí falam de um terremoto gigantesco de nível mundial, tá, pessoal? E por que você deve participar, eles dizem aqui? Muitas áreas do globo são propensas a terremotos. Algumas são propensas. Outras acontecem sem muita propensão. Brasil, por exemplo. Você pode estar em qualquer lugar quando ocorre um terremoto. Em casa, no trabalho, na escola ou mesmo nas férias. Você está preparado para sobreviver e se recuperar rapidamente? Eles perguntam. Os grandes exercícios de terremotos são uma oportunidade de praticar como ficar mais seguro durante terremotos. Largue, cubra e segure. Eles dizem aqui a regra deles, né? Mais adiante eu vou mostrar por quê. Aqui, os participantes. Quem está participando? São 26.551.532 pessoas participantes já registradas até agora para participar desse exercício que ocorre em todo o mundo, veja só, a partir de 19 do 10. Mas ele se concretiza, então, dia 21 do 10. Países, 2021. Participação por categoria, excluindo Japão e Nova Zelândia. Aqui, indivíduos são 15 mil. Creches, pré-escolas, 81 mil. Escolas e distritos de ensino fundamental, 10 milhões, faculdades, 1 milhão, governos locais. Então, é muita gente. E aí, participantes por região. Alasca, Samoa Americana, Arizona, Columbia, Califórnia. Interessante que eles não restringem esses testes apenas aos Estados Unidos, mas também aqui a outros países. E aí, nós vemos que os outros países quase formam a maioria, com exceção aqui da Califórnia, onde tem bem mais. São 6 milhões e 800 mil só na Califórnia, enquanto outros países são 7 milhões e 708 mil. Então, pessoal, eles estão dando as dicas aí do que pode vir a acontecer. Eles já estão preparando as pessoas. No vídeo de ontem, nós falamos sobre um outro tipo de preparação. Então, por que, Jason, você está fazendo esse tipo de vídeo? Porque muita gente diz, ah, o Jason só tem apresentado os problemas e não apresenta soluções. Não estou dizendo que esse tipo de site aqui, você deva participar ou não, mas eles dão algumas dicas, tá, pessoal? Algumas dicas do que se pode fazer durante esse tipo de evento, durante esse tipo de problema. Eu deixo isso aqui como um vídeo, né, para auxiliar aqueles que acham que eventualmente poderiam enfrentar algo assim. E para os demais fica, pelo menos, como curiosidade. No mínimo, para vocês atentarem para o fato de que eles estão fazendo uma preparação de nível mundial. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço e até o próximo vídeo.